E eu estou de volta com seu Espaço VIP, seu quadro imobiliário, dessa vez prestigiando o mercado de imóveis planejados. Você que está em casa vai conferir essa super visita que o nosso digital imóvel influência Leopoldo Cabral fez à Planeja de Boa Vista Fortaleza. Leopoldo é com você! Boa noite Mariana Feitosa, boa noite telespectadores da TV Diário. É com muita felicidade que hoje eu volto à Planeja de Boa Vista Fortaleza, essa loja que é uma referência onde está acontecendo uma reunião bem intimista, certo? Do Arquideco, onde reúne os principais arquitetos de Fortaleza, trazendo para você, cliente exigente, grandes oportunidades. Se você tem interesse, continue aí! E eu recebo ele, que é uma simpatia de pessoa, um dos diretores da Planeja, Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Leopoldo. Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez na nossa casa. Rodolfo, é um prazer ter você mais uma vez no nosso espaço. E eu queria saber, primeiramente, qual a sensação de receber um evento dessa magnitude aqui na Planeja. Leopoldo, assim, a Planeja, ela cada vez mais, ela vem crescendo, se estruturando. Eu digo que o nosso crescimento, ele tem sido um crescimento contínuo, porém estável. E hoje nós damos mais um passo no mercado, que é trazer o Clube Arquideco aqui para a Fortaleza, né? Juntamente com um grupo muito seleto de empresas. Trazendo experiências, momentos especiais para os nossos parceiros, arquitetos, designers. Mas, na verdade mesmo, fazer com que esse crossing, esse momento de informação seja cruzado. E a loja em si, a empresa em si, está dando também um passo muito grande, né? Que nós estamos transformando, de que nós estamos num momento de mutação, saindo de Planeja para Planeja e Boa Vista, Fortaleza. Agregando os nossos sete anos de know-how que temos aí, com 25 anos da nossa fábrica. Fazendo com que isso, gente, seja o melhor para os nossos clientes e parceiros. Rodolfo, você que é diretor comercial da Planeja, Planeja, quais são as suas expectativas nesse aquecimento do mercado? Quando o clube chega em Fortaleza, isso mostra que o mercado está aquecido. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aquecimento do mercado. Quais são os pensamentos da Planeja em relação a isso? Leopoldo, assim, Fortaleza sempre foi um celeiro de oportunidades, né? Eu acho que todo mundo fala que Fortaleza é a terra do turismo. Mas, aqui dentro, nós temos um mercado muito aquecido, desde do ramo imobiliário até do ramo industrial. E, assim, para nós, aqui do ramo imobiliário mesmo, do ramo de arquitetura e de design, está fantástico. Eu acho que as expectativas é continuar do jeito que está. Nós estamos cada vez mais evoluindo, estamos com novos lançamentos, bons prédios. E isso vai puxando cada vez mais os empreendimentos, os profissionais, cobrando para se tornar de ótimo para excelente, né? E isso é bom. Isso eu acho que é bom para a economia, é bom para quem está dentro e também para que nós possamos cada vez mais nivelar por cima. E quem ganha tudo isso é o cliente, né? Com certeza. Quando a gente fala de Planeja, a gente fala Planeja Boa Vista, é claro, a gente fala de satisfação do cliente, de qualidade, sofisticação. E eu queria que você falasse, Rodolfo, um pouquinho sobre isso também, para que os clientes pudessem vir conhecer a Planeja em Fortaleza, Planeja Boa Vista, que fica aqui em um dos locais mais maravilhosos do Meirelles. Conte um pouco. Olha, o nosso produto, a nossa atuação de mercado, na verdade, ele compõe exatamente para que o cliente tenha toda a sua necessidade sendo atingida, certo? Mas, no mais, a questão da realização do seu sonho. E aí, nós, quando falamos de sonho, falamos de relação custo-benefício, falamos em execução de perfeita qualidade, falamos de um feeling muito sucinto para traduzir isso em projeto, para traduzir isso em móveis planejados. E, cada vez mais, não tem como você não fazer... O cliente, ele abre uma intimidade muito grande dele. E nós temos que valorizar isso, não tem que ser de outro jeito. Tem que ser com essa sensibilidade mais aflorada, né? Rodolfo, queria agradecer a você, agradecer ao Alessandro Maia, ao Vinícius Ferreira, todos que fazem a Planejo Boa Vista Fortaleza. E dizer para você, cliente, se você quer fazer do seu apartamento um melhor negócio, você tem que vir a Planejo Boa Vista Fortaleza. Boa noite! Estou muito feliz de estar aqui no Espaço VIP. Que massa, que programa delicioso, que mostra tanta coisa de qualidade. Minha ligação com a Planejo já é muito forte. Eu tinha uma grande surpresa, uma surpresa boa, que, quando eu virei cliente da Planejo, a primeira vez já foi chegando e foi um relacionamento tão gostoso. Aqui eu fui muito bem recebida pelo Rodolfo, que é um amigo que se tornou um amigo querido por causa da Planejo. O Alessandro, que é maravilhoso. O Ed, que caprichou em cada detalhezinho do meu closet. Não ficou do jeito que eu queria, não. Ficou muito melhor. E eu agradeço e indico para todo mundo. Já fiz esse mesmo negócio com gente, empresas de São Paulo e Rio de Janeiro. nada comparando com a Planejo, que é da minha terra. Graças a Deus, eu tenho satisfação em falar isso para todo mundo. A Planejo é uma loja muito bacana. A gente já tem uma parceria há bastante tempo. Eu gosto muito de indicar nos meus projetos, porque eles são, além do produto ter uma excelente qualidade, eles têm um ótimo atendimento, pós-venda. Os clientes todos são muito satisfeitos. e estão sempre procurando estar antenados com as tendências, com os lançamentos. Então, os materiais estão sempre com inovações. Então, isso encaixa muito no perfil dos meus projetos. A Planejo é uma super parceira minha, do lado do escritório. É uma loja que sempre está projeta nas minhas orçamentações, nos meus projetos. Nós temos montagem em andamento com eles, projetos feitos de muito sucesso. E eu gosto muito, eu sou suspeita de falar, porque eu sou muito fã da família Planejo. Material muito bom, montagem excelente. E a gente é super bem tratado e acolhido, aqui na loja. A vida tem receita sim. E essa receita é quem cria você. Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto pra você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita pra sua família. Fortaleza. A receita perfeita. E no próximo bloco, projetos ousados e o futuro dos ambientes corporativos. E no próximo bloco.